Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet D20 a partir de 1993 à venda. Eu fiz uma seleção com Chevrolet D20, cabine simples e cabine dupla, carroceria de lata e carroceria de madeira, com preço entre R$ 160.000 e R$ 170.900. Eu já peço que você assista o vídeo até o final, também já peço que você deixe seu like no começo do vídeo, porque se você deixar para o final você pode esquecer. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para você ficar sabendo cada vez que eu postar vídeo aqui no canal. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação, que possivelmente se trata de golpe. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet D20, ano 1992, modelo 1993. D20 cabine dupla, versão Deluxe, versão top de linha. Tem ar-condicionado, branca, D20 muito bonita, com faixas laterais. Rodas já estilizadas, originais. Pneus aparentemente meia-vida. As faixas laterais dela são da D20 96. Estes tipos laterais originais. Picape está original. Ela está com piscas brancos. A D20 ganhou esse facelift em 1992, no modelo 93. Então essa daqui é das primeiras, dessa última série. Está original, já está com a frente original. Tem capota marítima. Pintura do carro, pelo que dá para ver aqui nas imagens, está muito boa. Não dá para ver nenhum detalhe no carro. Faróis, lanternas, vidros, tudo ok. Por dentro também, bancos em couro. Aqui não tem os equipamentos do carro. Mas dá para ver aqui que esse carro... Está faltando a manivela de levantar e descer o vidro. Não sei se é vidro elétrico ou se está faltando a manivela mesmo. Enfim, essa D20 está com preço muito bom. Uma D20 93, cabine dupla ainda, original de fábrica, quatro portas. Por R$ 60.000, o preço está muito convidativo. Parque interno do carro muito bom, seis lugares. Foração dos bancos está boa. Não tem nenhuma foto do painel do carro. Tem apenas duas fotos dos bancos. Bancos em couro. D20 está muito qualificada. R$ 75.000 km rodados. Com certeza essa quilometragem não é original. Aqui não diz se ela é turbinada. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Delmir, Gouveia, Alagoas. E o preço é R$ 60.000. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1993. Veículo com direção hidráulica, vidros elétricos, rodas de liga leve, quinta drive e turbo de fábrica. Diz a descrição. D20 preta, muito bonita. Aqui diz que é uma D20 custom de luxo. Mesmo ela sem as faixas laterais, está muito bonita. Tem os para-choques pintados na cor do carro. Rodas de liga leve. Pneusada, aparentemente meia-vida. Pneusada está boa. Estilos laterais originais. Tem capota marítima. Pintura do carro aparentemente boa. Parte interna do carro, muito boa. Faça nos bancos está boa. Três lugares. Bancos em couro. Foros de portas. Realmente a versão de luxo. Porque ela tem contas giros. O contas giros era opcional apenas na versão de luxo. E nas últimas D20, 95 e 96. Na Conquest também o contas giros era opcional já. A versão custom S não vinha com contas giros nem como opcional. A partir de 93. Picape está original. O preço desse carro também. Está muito bom. Essa daqui é uma das D20 93. Com o melhor preço anunciadas na internet. Quilometragem do carro aqui não tem. SD20 equipada com motor Maxon S4T. Turbo. Motor 4 cilindros. Turbo diesel. Turbinada de fábrica. Com 120 cavalos de potência. A transmissão ZF. Câmbio de 5 marchas. Com 5ª marcha longa. Overdrive. Tabela FIP desse carro é R$ 65.775. O vendedor está pedindo R$ 65.000 nesse carro. Está pedindo abaixo na tabela FIP. E esse carro está em ótimo estado de conservação. É uma D20 de fábrica. Turbinada de fábrica ainda. Lógico que você tem que olhar o veículo. Ver como é que está. Como está no motor. Mas essa caminhonete não está cara. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Santa Rosa no Rio Grande do Sul. A próxima é uma Chevrolet D20. Ano 1996. É uma D20 com carroceria de madeira. Carro é C20 diesel. Toda legalizada no documento. Diz a descrição. Trata-se de uma C20. Esse carro saiu de fábrica com motor a gasolina. Mas foi adaptado motor a diesel. E está tudo legalizado no documento. Bom, aqui o vendedor não disse que motor que é. Esse é um motor Max. A D20 nessa época vinha com motor Max. Não disse se esse motor foi turbinado. O uso está original. Pica branca com carroceria de madeira. É a versão Custom S. Pintura do carro. Dá para ver aqui que está boa. As faixas laterais dela. São da D20-93. Rodas de ferro. Essas rodas eu criei que sejam originais desse carro. Rodas A16. A C20 Custom S da época. Vinha com essas mesmas rodas. De aço. Na versão de entrada. As rodas já estilizadas eram opcionais. Pneus do carro. Estão meia vida. Pelo que dá para ver aqui. Carroceria do carro está boa. A pintura da carroceria do carro. Que não está muito boa. Lanternas traseiras dos caminhões Mercedes-Benz. Parte interna do carro está boa. A função dos bancos está boa. Três lugares. Volante original dois raios. Ela tem ar-condicionado. Hidrálico e vidros. Tras elétricas. Ou seja, é completa. Os vidros elétricos dela. Não são originais. Pelo que dá para ver aqui. Foram adaptados. Os bancos não são originais desse carro. São bancos de outro carro também. Esse carro vinha com bancos. Com apoio de cabeça. Com um buraco no meio. Os bancos não são originais. Essa é a D20. Mas a picape está boa. É um bom carro para trabalho. Retrovisores grandes. Tipo retrovisor de caminhão. Quilometragem aqui. Tem 190 mil quilômetros rodados. Mas essa quilometragem não é original. Até porque o motor do carro foi trocado. Então com certeza. Essa quilometragem não é original. Aqui é um bom carro para trabalho. Pena que aqui não tem nenhuma foto do motor. E nem diz qual que é o motor. Se essa é uma foto. Daria para saber que tipo de motor esse carro tem. Aqui também não diz se esse motor é turbinado. Ou se é um motor aspirado. Essa Chevrolet D20 encontra-se. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$ 65.900. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1996. Chevrolet D20 Deluxe. Motor 4.0. Diesel. 216.600 quilômetros rodados. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vídeos elétricos. Travas elétricas. Diz a descrição. É uma D20 na cor cinza. Uma coisa muito rara. Uma D20 na cor cinza. Eu creio que só tenha saído de 96 mesmo. 95 para 96. D20 na cor cinza. As faixas laterais são originais. A D20 Deluxe. 96. Carro está todo original. Grade dianteira cinza. Roda de liga leve. Originais. Pneu usada do carro. Está boa. Dá para ver aqui. Tem capota marítima. Pintura do carro. Está muito boa. Parte interna também. Muito boa. A função dos bancos está boa. Motor Max. Max S4. Aqui não disse se é turbinado. Não dá para ver também que a foto foi tirada de longe. Não dá para ver se tem turbina ou não. Picape está muito bonita. 96 de último ano. Esse motor deve ser aspirado. Motor Max S4. Com 92 cavalos de potência. 216.600 km rodados. Se for originais quilometragem. O carro 96 é muito pouco. Muito pouco rodada mesmo. Essa Chevrolet D20 em conta. Essa é em Fortaleza Ceará. E o preço é 69 mil. A próxima é um Chevrolet D20. Ano 1993. Veículo impecável. Veículo de procedência. Central multimídia. Para-choques na cor do veículo. Diz a descrição. Versão de entrada Custom S na cor verde. Ela tem direção hidráulica. Vidros e travas elétricas. Banco sem couro. Alarme. Som. Rodas de liga leve. Versão de entrada Custom S. Originalmente vinha sem faixas laterais. Mas essa daqui está com faixas laterais. D20 Deluxe 96. Pintura do carro aparentemente boa. Até pelo valor do carro. A pintura tem que estar boa mesmo. Além das faixas laterais. Ela está com as rodas de liga leve. Da versão Deluxe. Tem capota marítima. Os para-choques estão pintados na cor do carro. Assim como na versão Deluxe também. Parte interna do carro muito boa. Três lugares. Bancos sem couro. Flação dos bancos. Está muito boa. Força de portas. Dá para ver aqui que os vidros elétricos não são originais de fábrica. Foram colocados no carro. Volante original 2 raios. Pneus 174.388 km rodados no odômetro. Se for originais de quilometragem. É muito pouca rodada. Pneus muito bons. Pneus Pirelli Scorpion. Caçamba do carro. Está em bom estado. Tem marcas de uso. Mas isso é um veículo que foi usado no trabalho mesmo. Mesmo que não tenha sido usado no trabalho pesado. Aqui não disse a pintura desse carro original. Se esse carro foi pintado. Mas é um verde muito bonito. Da D2093. É equipada com motor Maxon S4. Essa aqui possivelmente é aspirada. Apesar dela ter um adesivo turbo na tampa da caçamba. Mas aqui não fala em lugar nenhum. Que esse carro é turbinado. Então possivelmente. Essa D20 seja aspirada. Picape muito completa. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Jaú, São Paulo. E o preço é R$ 90.000. A próxima é um Chevrolet D20. Ano 1994. A venda. D20 Deluxe Turbo Diesel 1994. 4 pneus novos. Relíquia. Golpista. Não perca tempo. Diz a descrição. D20 na corvinho. Picape está muito original. Vem se é um top de linha Deluxe. Nessa cor é muito bonita. Faixas laterais originais. Distribos laterais. Para-choques pintados na cor do carro. Está com rodas de liga leve. Rodas de liga leve originais. Pneus do carro estão bons. O carro está muito bonito. Muito original. Está com adesivo turbo. Na tampa da caçamba. Que vem original. Essa D20 é completa. A ar-condicionada. Direção hidráulica. Vidros. Travas. Retrovisores elétricos. Versão top de linha. Parte interna muito boa. Flação dos bancos muito boa. Flação dos bancos original. Bancos originais. Parte interna do carro muito boa. Assim como a parte externa também. Carro todo original. Tem protetor de caçamba. 302 mil km rodados. É muito pouco para um carro de 1994. Ainda mais a diesel. Esse carro é equipado com motor Maxon S4T. Motor diesel com injeção direta. 120 cavalos de potência. E 38,2 kgfm de torque. Esse aqui é equipado com a transmissão ZFS 542. Câmbio de 5 marchas com overdrive. Picape muito bonita. Em raro estado de conservação. Ela tem som também. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Goiânia, Goiás. E o preço é R$ 94 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1996. D20 na cor verde. Caminhonete em ótimo estado. É o que diz a descrição. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui nas imagens. Está muito boa. Está toda original. Faixas laterais originais. Tem capota marítima. A D20 com a costinha com capota marítima. Mas essa aqui não deve ser original. Tem protetor de caçamba. Rodas de liga leve originais. Rodas aro 15. Com pneus radiais largos. Pneus aro do carro está boa. Lanternas traseiras. Em ótimo estado. Assim como os faróis também. Parte interna do carro está boa. Falação dos bancos está boa. Três lugares. Painel do carro está em perfeito estado. Foros de portas. Tudo ok. Essa D20 é completa. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas elétricas. Alarme. D20 muito completa. Pelo jeito essa D20 aqui é aspirada. Não é turbinada. É equipada com motor Maxon. S4. Motor diesel com injeção direta. 92 cavalos de potência. E 27,5 kgfm de torque. A transmissão é a Clark CL2615B. Câmbio de 5 marchas. Essa D20 tem capacidade de carga para 1110 kgfm. O motor não é turbinado. É aspirado. 240 mil km rodados. Tem aqui. Se for original. É pouco rodada. Picape muito bonita. D20 conquista. D20 conquista 96 é muito bonita. Seja lá de qual cor ela for. Verde, branca, vermelha, azul, cinza. Enfim, é muito top mesmo. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Votopuranga, São Paulo. E o preço é R$ 100 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1996. Chevrolet D20 Deluxe. Turbo. Completa. Versão top de linha. Vendo uma verdadeira relíquia. D20 Deluxe 1996. Motor diesel S4T Plus. Turbo de fábrica. 150 cavalos. Última que saiu. Sou segundo dono. Adquiri ela em dezembro de 2021. Ar-condicionado gelando. Instalado na concessionária. Direção hidráulica. Vídeos elétricos. Travas elétricas. Alarme. Som Pioneer. Boa de pneus. 335 mil quilômetros rodados originais. Suspensão toda revisada. Elétrico OK. Bateria Moura. Foi feito motor de partida. Lataria. Feita a pintura há pouco tempo. Carroceria de madeira excelente. Tem uma carroceria de lata, mas tem que reformar. Caixa ZF. Com quinta drive. Quinta louca. Engatos precisos. Tudo OK. Motor a toda prova. Nunca aberto. Com 335 mil quilômetros rodados originais. Quem conhece sabe da qualidade e durabilidade. É para mais de 800 mil quilômetros. Dispenso curiosos e golpistas. Não passo fotos, vídeos e documento. Diz a descrição. D20 Deluxe Turbo. Essa é a 96 e a Turbo Plus. Picape está muito bonita. Pintura muito boa. Tanto da cabine quanto da carroceria. Acompanha também a carroceria de lata. Mas essa tem que reformar. As faixas laterais não são da D2096. Essas faixas aqui. Pelo que eu estou vendo são da D2094. Picape muito top. Versão top de linha completa. Tem rodas já estilizadas. Pneus muito bons. É equipada com motor Maxon S4T Plus. Motor Turbo Plus. Motor com injeção direta. Esse motor tem 150 cavalos de potência. E 46,5 kgfm de torque. É um motor muito forte. SD20 é equipada com a caixa ZFS 542. Câmbio de 5 marchas com overdrive. Picape muito bonita. Tem conta giros. Essa tem conta giros. A versão top de linha. Ela só não tem retrovisores elétricos. Parte internada do carro está boa. Banco sem couro. Três lugares. Faça uns bancos muito boas. Forças e portas. Picape muito qualificada. Muito bonita. Muito top. 335 mil km. É muito pouco. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Santo Amado da Imperatriz, Santa Catarina. E o preço é R$ 110 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1994. Essa D20 tem apenas 118 mil km rodados. Carro muito novo. Raro estado de conservação. Estava com o atual proprietário há 25 anos. Pintura original. Não é restaurado nem reformado. Turbo de fábrica. Direção hidráulica. Carro condicionado gelando. Diz a descrição. Trata-se de uma D20 Custom S. Versão turbinada. Turbo de fábrica. Carro está realmente em ótimo estado de conservação. Está com as faixas laterais da D20 Deluxe. A D20 fica muito mais bonita com essas faixas laterais. Porém o carro está todo original. Estímulos laterais originais. Está com os para-choques originais. Pretos. Como vem a versão Custom S. A versão Deluxe que vem com para-choques na cor do carro. Pintura muito boa. Rodas de aça estilizadas. Originais. Pneus muito bons. Está com pneus Firestone. Destination AT. Pneus de uso misto. Como ela é 94. Ainda equipada com motor Maxion S4T. Turbo. Não é Turbo Plus ainda. É um motor com injeção direta. 120 cavalos de potência. E 38,2 kgfm de torque. O câmbio da SD20 é o câmbio ZFS 542. Câmbio de 5 marchas com overdrive. A chamada 5ª marcha louca. Carro todo original. Está com os selos de um para-brisa. De fábrica. Tem um emblema Turbo na tampa da caçamba. Original. Tem capota marítima. Todos os selos nos vidros. Vidros originais. Caçamba do carro em ótimo estado. O emadeiramento da caçamba. Original. É um carro original. Nunca foi pintado. Pintura nunca foi refeita. Enfim. Um carro em ótimo estado de conservação. Parte interna do carro em ótimo estado. Seis lugares. Bancos. Tudo original. Foração dos bancos muito boa. Volante original. Dois raios. Essa aqui é a versão Custom S. Vinha com painel simples. Painelzinho original. Sem conta giros. Volante do carro. Parece volante de carro novo. 118.463 km rodados no odômetro. Carro realmente muito novo. D20 muito nova. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Sorocan. Acaba São Paulo. E o preço é 159.900 reais. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1994. Cabine dupla. Deluxe. Veículo completo. Todo original. Sem igual. Em ótimo estado de conservação. É o que tem na descrição. D20 vermelho. 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 Não era nem toda D20 vermelho. Que vinha com conta giros. Não é continuada nem como opcional. Picape realmente muito nova. Carro para colecionador. Esse carro é equipado com motor Max S4T, motor 4.0, turbo diesel, com injeção direta, 120 cv de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Cascavel, no Paraná, e o preço é R$ 170.900. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que responda. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. Paulo Rogério Rezende, Manuel Ferreira, Rafael Andrade, Zenon Batista dos Santos e Pedro Virmar Manfio. Muito obrigado pelo apoio. E se você quiser ser um apoiador do canal, basta você clicar no botão Seja Membro. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Márcio Moreira, Juquiá, São Paulo, Damião Roberto, Moçoró Rio Grande do Norte, José Heraldo, Bonito Pernambuco, Nerônio Santos, São Vicente, São Paulo, Josias Bispo, Jacuí, Pelagoas, Manuel Rodrigues, Redenção Pará, Alcides Araújo, Tutóia Maranhão, Chico Grande, Oricuri, Pernambuco, Igor Reis, Manaus Amazonas, José Roberto, Angatuba, São Paulo, Antônio Filho, Palmas Tocantins, Antônio Sassi, Urupê, São Paulo, Manuel Lisboa, Ananindeua Pará, Antônio Inácio, Goiânia e Goiás, Jair Damasceno, Parauapebas Pará, Odaí Jesus, Salvador Bahia, Nardi Manuel, Joinville, Santa Catarina, Carlos Clarindo, Brasília, Distrito Federal, Salomão dos Santos, Pacaraima, Rondônia, Romildo Batista, Edeia Goiás, César Arruda, Cuiabá, Mato Grosso, João Pierre, Natal Rio Grande do Norte, Nelson Irote, Indaiatuba, São Paulo e Dimas Ferreira, Oricuri, Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal, assista esses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!